Diga não 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 O mundo é cheio de orgia Lá se tem cruz de inflição Inveja Inveja e lutonaria Ciúmes Também de revisão No mundo Não existe amor Se matam Sem ter compaixão No mundo Só tem Dissabor Aqui tudo É ilusão O mundo Está corrompido Prazeres Me oferecerão Mas quero sempre lhe dizer Diga não 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 Aos prazeres No mundo Diga não Diga não Diga não Diga não Diga não ao pecado Quem diz esse mundo Não chegará No céu Diga não Diga não Diga não Diga não Diga não, diga não, diga não Aos prazeres do mundo Diga não, diga não, diga não Diga não ao pecado Quem diz assim a esse mundo Não chegará no céu Diga não, diga não, diga não Diga não O índio eras fruto No seu modo de trabalhar Trabalha 24 horas Querendo te enganar A meta deste inimigo É tirar tua salvação Mas quero sempre lhe dizer Diga não, diga não Diga não, diga não, diga não Aos prazeres do mundo Diga não, diga não, diga não Diga não ao pecado Quem diz assim a esse mundo Não chegará no céu Diga não, diga não Diga não, diga não Diga não Diga não, diga não Diga não, diga não Diga não, diga não Quando as mãos de Jesus toca no coração de um homem pecador Ele acaba o sistema, ele muda seu lema, nele habita o amor O velho se acaba e o novo revive E nele habita a paz do Senhor Um novo nasceu, um velho morreu A cada um crente hoje somos parentes, filhos de Deus A cada um crente hoje somos parentes, filhos de Deus Quando o homem aceita e o mundo rejeita, começa a reviver Tudo nele renova, mesmo havendo provas, nem existe prazer Sua vida de agora não é como outrora, pois nele habita um Deus e poder Um novo nasceu, um velho morreu Um novo nasceu, um velho morreu A cada um crente hoje somos parentes, filhos de Deus A cada um crente hoje somos parentes, filhos de Deus mother of a mother E como outrora, unserer por ser A cada uma cor que mantém Eu vive o assunto de Deus De paz e alegria Aonde não existe noite Pois é nosso Deus que a ilumina Cidade que foi preparada A sua beleza sem comparação Entre a nossa felicidade Iremos morar lá na Santa Cian Além das estrelas Além do luar Existe um lugar de gozo De paz e recuso Aonde iremos morar Além das estrelas Além do luar Existe um lugar de gozo De paz e recuso Aonde iremos morar Os muros daquela cidade São de puro jaspe ali Quero ver Também lá nas ruas de ouro Iremos andar com imenso prazer Mas a nossa maior alegria Será um encontro com o nosso Senhor E ver o teu rosto E ver o teu rosto A sua beleza sem comparação Além do luar Existe um lugar de gozo De paz e recuso Aonde iremos morar Existe um lugar de gozo De paz e recuso Aonde iremos morar Existe um lugar de gozo De paz e recuso Prenderam o nosso Mestre Jesus Cristo Por coisas que não havia cometido Falso testemunho os levantaram Contra o nosso Salvador Ele guardava tudo em silêncio Perguntavam e ele nada respondia Só abriu a sua boca pra dizer Que era um filho de Deus E disseram que ele estava blasfemando E por isso condenou E fizeram a sua condenação De morrer em uma cruz Mas tudo foi por amor E Jesus sofreu calado por amor Ele foi caluniado por amor Padeceu tremenda dor no madeiro Mas tudo foi por amor Ele foi abandonado por amor O seu corpo transpassado por amor Pra salvar a humanidade tão sofrida Ele nos deu sua vida 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 As caras vestiduras de Jesus Puspiram e também o espancaram A mãe e a crueldade A mãe e a crueldade eles fizeram Contra o filho de Deus Trocaram por um homem criminoso Fizeram uma grande humilhação Fizeram uma coroa de espinhos E ele sentia aflição Tudo isso ele sofreu Sem dizer nada Só por que amar você Ele veio e cumpriu sua missão Só pra não te ver sofrer Mas tudo foi por amor E Jesus sofreu calado por amor Ele foi caluniado por amor Padeceu tremenda dor no madeiro Mas tudo foi por amor E ele foi abandonado por amor O seu corpo transpassado por amor Pra salvar a humanidade tão sofrida Ele nos deu sua vida 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 Você abandonou a igreja Foi pra um mundo de repente Você vive na orgia Sua mente fantasia Viver na felicidade Mas na hora do silêncio Você começa a refletir Nesta hora você chora Sua alma triste Embora ter Jesus dentro de ti Jesus está chorando por você Jesus está chorando por você Ele se importa por tua alma Ele não quer vê-la perecer Jesus está chorando por você Jesus está chorando por você Volte logo enquanto é tempo Antes de se arrepender Este mundo é passageiro Não te traz felicidade Se você partir agora Qual será o seu destino Na tua eternidade Jesus está chorando por você Jesus está chorando por você Ele se importa por tua alma Ele não quer vê-la perecer Jesus está chorando por você Jesus está chorando por você Volte logo enquanto é tempo Antes de se arrepender Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Quando Deus quer operar Faz fogo no céu cair Quando Deus quer operar Quando Deus quer operar Grandes coisas Ele faz Quando Deus quer operar Faz a guerra virar paz Quando Deus quer operar O inferno treme o dia a ficar Quando Deus quer operar O aleijado anda em um bar Quando Deus quer operar Igual, igual Muitas maravilhas podem acontecer Quando Deus quer operar A enfermidade vai se retirar Quando Deus quer operar Tudo sai ouvindo e segue enxergando Quando Deus quer operar Irmão, irmão Até mesmo o morto faz ressuscitar Hoje Deus vai operar Hoje Deus vai operar Hoje Deus vai operar Algo vai acontecer Hoje Deus vai operar Vai mudar o seu viver Hoje Deus vai operar Hoje Deus vai operar Já estou sentindo aqui Hoje Deus vai operar O mal vai ter que sair O mal vai ter que sair Hoje Deus vai operar O mal vai ter que sair Hoje Deus vai operar Sua presença Estou sentindo aqui Hoje Deus vai operar O mal vai ter que sair Hoje Deus vai operar Irmão, irmão E em língua estranha Hoje Deus vai operar Sem tua presença Não sinto alegria E na melodia Não sinto a inspiração Senhor, eu quero sentir A tua presença Sem tua presença Por certo seria Irmão Se eu conseguisse sozinho na minha jornada Jamais eu teria alegria em meu coração Só tua presença me faz ter a felicidade Que faz transbordar de alegria o meu coração É maravilhoso sentir a tua presença Aonde tu está presente a alegria está Quem tem Jesus Cristo na vida só vive contente Contente Tristeza em teu coração não encontra lugar Se você é amigo não sente essa felicidade É porque a Cristo ainda não quis se entregar No seu coração só existe tristeza e amargura Tiana aí procurando um pouquinho de paz A paz que o mundo oferece é tão passageira É como as nuvens do espaço que logo se vai A paz que Jesus quer te dar Esta é para sempre Que entra no seu coração e jamais ela sai É maravilhoso sentir a tua presença Aonde tu está presente a alegria está Quem tem Jesus Cristo na vida só vive contente Contente Tristeza em teu coração não encontra lugar É maravilhoso sentir a tua presença Eu olho para o céu e vejo o que Deus fez São coisas admiráveis, homem natural não faz Deus fez o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas Fez o vento e o mar Criou um belo jardim, um casal ali colocou Chamou-se Adão e Eva O casal que Deus criou Sobre todo ser vivente Adão ser dominador Sobre todo ser vivente Adão ser dominador Adão Adão Quero falar contigo Quero que fale comigo Dos altos céus Eu tudo vejo Dos altos céus Eu tudo vejo Eu olho para o céu e vejo o que Deus fez São coisas admiráveis, homem natural não faz Deus fez o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas Fez o vento e o mar Criou um belo jardim, um casal ali colocou Chamou-se Adão e Eva O casal que Deus criou Sobre todo ser vivente Sobre todo ser vivente Adão ser dominador Sobre todo ser vivente Adão ser dominador Adão Quero falar contigo Quero que falem comigo Dos altos céus Eu tudo vejo Dos altos céus Eu tudo vejo Quando eu vagava no mundo Eu era tão triste Os meus amigos queriam Ver a minha destruição Era triste o meu viver Tudo era solidão Pois só havia tristeza Em meu coração Não vou chorar Eu não vou Mas chorar de tristeza Porque Jesus já me deu A salvação Embriagado às vezes Na noite saia E na calçada da rua Às vezes dormia Dormia Era triste o meu viver Eu que vivia a sofrer Hoje eu vivo feliz Tenho Cristo em meu ser Não vou chorar Não vou chorar Eu não vou Mais chorar De tristeza Porque Jesus já habita Em meu coração Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Mais chorar De tristeza Porque Jesus já me deu A salvação Não vou chorar Não vou chorar Eu não vou Mais chorar De tristeza Porque Jesus já me deu A salvação Não vou chorar Eu não vou Mais chorar De tristeza Porque Jesus já me deu A salvação Eu não vou A salvação Eu não vou A salvação Eu não vou Eu conheço um Deus vivo que é poderoso e não perde batalha Se não tem profeta ele usa jumenta e come e fala Ele usa menino quando falta homem pra vencer a guerra E com uma pedra acerta o gigante ele cai por terra Eu conheço um Deus vivo se não tem navio ele abre o mar Seu povo cantando em terra seca ele faz passar O Deus que eu conheço não é quem peça quando ele quer agir Até as muralhas por maior que seja ele também faz cair Esse Deus é Deus não há outro Deus que possa vencer Quando ele fala até o sol para e a terra faz tremer Na cova dos leões quando joga profeta leão tem que jejuar Meu Deus é tremendo até na fornalha faz teus servos caminhar Eu conheço um Deus vivo que faz até homem andar sobre o mar Com o seu poder da força gideão agora guerrear Mesmo no deserto mesmo no deserto profeta Mesmo no deserto profeta estando sem alimentar Eu conheço um Deus vivo que faz até o urubu em garçom se tornar Eu conheço um Deus vivo que faz até a água da rocha sair E a terra prometida dá força seu corpo para prosseguir Mesmo quando o homem pensa em ser grande Meu Deus é tremendo até na fornalha faz teus servos caminhar Meu Deus é tremendo até na fornalha faz teus servos caminhar Meu Deus é tremendo até na fornalha faz teus servos caminhar E a terra faz teus servos caminhar Foi na cidade de Belém que nasceu o salvador Foi criado em Nazaré O seu pai foi conhecido um carpinteiro querido O seu nome era José O menino foi crescendo com seu pai foi aprendendo Ser carpinteiro também Trabalhou com muito amor Ele nunca fabricou Uma cruz para ninguém Mas quiseram uma cruz E foi muito mais além Pegaram Jesus Cristo Que não fez mal a ninguém Quem fabricou essa cruz Não teve coração Ele vai comparecer Diante de Jesus Com o martelo na mão Foi ensinando com amor Que o jovem começou Cumprir sua missão Enfrentou os poderosos Do Império Romano Sem armas em suas mãos Foi um jovem de coragem Quando ele anunciou Sou eu filho de Deus A partir deste momento Começou o sofrimento Começou o sofrimento Do jovem Galileu Mas fizeram uma cruz E foi muito mais além Pegaram Jesus Cristo Que não fez mal a ninguém Quem fabricou essa cruz Não teve coração Ele vai comparecer Diante de Jesus Com o martelo na mão Ele vai comparecer Diante de Jesus Diante de Jesus Com o martelo na mão Venha Se� 눈 zw round Faro Com o martelo na mão Para 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 mim Foi me grozunte Obrigado.